E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus E cara, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre vídeos de dublagem E a gente vai falar sobre mortes de pessoas, tá? Não, a gente não vai botar pessoas sendo decapitadas aqui, tá? A gente vai falar sobre dubladores que infelizmente já morreram E eternizaram as suas vozes na dublagem brasileira E não, você não vai entrar em depressão nesse vídeo, tá? Você não vai chorar, até porque eu não quero fazer ninguém chorar E talvez você ria um pouquinho com as minhas piadinhas idiotas durante o vídeo Talvez Então é só já se inscreve no canal, tá? Deixa seu like aqui embaixo pra eu saber que você tá curtindo esse tipo de vídeo E se prepara pra descobrir hoje aqui no Cineconeta Os 5 dubladores que infelizmente já faleceram Mas vão ficar guardados na nossa memória pra sempre Cês são foda E cara, eu precisava começar esse vídeo falando sobre esse dublador aqui Porque cara, quando eu li a notícia de que ele morreu Eu fiquei tipo, hã? Como assim? Esse cara não é o réu, né? Isso é mentira, né? Do sensacionalista aí, cês tão brincando comigo, né? Porque tipo, cara, o Caio Cesar, o dublador do Harry Potter É uma voz muito popular, cara É uma voz muito, muito querida e muito conhecida pelos fãs Eu conheço a voz dele desde que eu fui assistir Harry Potter pela primeira vez no cinema Além de que ele não eternizou só a voz do Harry Potter Ele também eternizou a voz do Soca, do Avatar Que você devia assistir na Rede Globo ou na Nick Ele também dublou o TK do Digimon Das primeiras temporadas do Digimon Adventure E também prescou a voz pro Diego, da novela Rebelde Que se você assistiu, você deve saber, né? Eu... eu não assisti Eu não assisti E cara, é uma pena mesmo o Caio ter morrido Porque ele tinha só 27 anos Ele tinha uma vida inteira pela frente Ele tinha uma carreira enorme Personagens muito famosos pra dublar E poxa, cara, eu fiquei muito triste, de verdade Ainda mais sabendo que ele morreu de uma forma muito trágica Com certeza era um dos meus dubladores preferidos Eu admirava muito a voz dele E cara, sério, é uma pena Descansa em paz, Caio Você... você era foda, cara E valeu por ter tornado a minha infância mais especial ainda No primeiro vídeo, onde eu falei sobre dubladores substituídos aqui no canal Se você ainda não assistiu, vai ter um cardzinho aqui pra você clicar Eu falei que o Homer já teve três dubladores aqui no Brasil Mas eu só citei dois Que foram as vozes que ficaram mais conhecidas pelo público E sim, o Homer Simpson, infelizmente, já teve um dublador que faleceu aqui no Brasil Que é o Júlio César Barreiros Ele substituiu o Valdir Santana a partir da sétima temporada E o dublou o Homer até a décima quarta E agora eu quero que você me diga quais dessas vozes você prefere no Homer aqui no Brasil Ah, que filme! Ah, aquela beleza loura Ela tinha uns peitos Hum, limão, cereja Olha o fitinho aqui A foto do funeral daquele cara Mas, Marge, o Trufa Dourada é um lugar elegante e íntimo E não, o Júlio César Barreiros não morreu depois da décima quarta temporada do Simpsons Que é como todo mundo pensa Na verdade, ele foi substituído novamente pelo Valdir Santana até a décima sétima temporada E só veio a falecer em 2014 aos seus 62 anos E além de ficar conhecido por dublar o Homer Simpson Ele também emprestou a voz pro personagem Indiana Jones do Harrison Ford E Júlio, muito obrigado por ter emprestado sua voz a um dos personagens mais queridos da televisão aí do mundo inteiro A gente nunca vai esquecer de você, tá bom? Sua voz tá guardada lá no Homer Valeu, cara E como a gente já tá falando de Simpsons Recentemente, outra voz muito querida acabou sendo perdida aqui no Brasil E eu digo muito querida porque a voz do Sr. Burns era uma clássica da série, né? Todo mundo gostava dele Ela tava entre as dez melhores do seriado, né? Ou pelo menos tava até metade desse ano Quando o Miguel Rosenberg, o dublador do Sr. Burns aqui no Brasil Infelizmente acabou falecendo Pra que preciso de mais uma moeda? Já tenho bilhões? Mas se eu não pegar, aquele desordeiro ali pega Agora, por que não ouve as músicas do Sr. Lionel Richie? E além dele dar a voz pro personagem Sr. Burns no seriado Simpsons Ele também já dublou o Zé Coméia na série dos anos 50, série clássica Mas eu não lembro dele por esse trabalho Eu lembro dele muito mais no remake da Fantástica Fábrica de Chocolate Onde ele empresta a voz pro avô do Charlie Que acompanha ele até a visita da fábrica do Willy Wonka Minha jovem, talvez fosse melhor Apesar de eu estar citando esse dublador aqui no vídeo Eu queria dizer que quando eu era pequeno Eu não acompanhava muito os trabalhos dele na TV Porque esse dublador infelizmente faleceu em 2006 Já fazem 10 anos que ele faleceu E nessa época eu não costumava assistir muito filme de ação Principalmente filmes antigos Que é onde o dublador Newton da Mata emprestou a sua voz pro Bruce Willis Na série de filmes duro de matar Então todos os filmes que o Bruce Willis apareceu até 2006 Foi ele que dublou Inclusive o filme Sexto Sentido Que você deve conhecer Eu vejo gente morta E um ano depois dele morrer Um outro dublador foi escalado pra dublar o Bruce Willis Só que isso gerou uma revolta muito grande nos fãs E tipo uma galera se recusou a assistir o filme dublado Dizendo que o Newton da Mata era eterno na voz do Bruce Willis E cara, eu acho que não precisa de tanta revolta assim Porque as duas vozes combinam bastante aí com o Bruce Willis E eu quero saber pra você Quais dessas duas vozes aí você prefere ir no Bruce Willis? Eu era tio em Nova York Eu só fui pra Los Angeles porque a minha mulher arranjou emprego lá E aí, o que você acha? A gente tá aqui em Washington No coração da democracia Uma mão lava a outra E pra finalizar a nossa lista com chave de ouro A gente não vai falar só sobre um dublador que dublou personagens muito famosos e importantes Mas que também dublou trailers de filmes Você deve conhecer aquela famosa frase lá clássica Sexta-feira nos cinemas E é claro que eu tô falando do Jorge Ramos Que infelizmente faleceu em 2015 E cara, ele tinha uma voz muito legal Ele tinha uma voz de canastrão Só uma voz nojenta Você ficava Ô seu nojento Nojento Desgraçado, tu mãe Desgraçado do cara que me vendeu, tu mãe E ele ficou muito conhecido por dublar o Jafar no filme do Aladdin E o Scar no filme do Rei Leão Que é considerado por muitos uma das melhores animações da Disney Eu tenho que treinar reverência Em matéria de cérebro eu tenho a herança dos leões Mas em matéria de força bruta Eu receio não ser um bom representante da espécie Então foi esse vídeo pessoal Espero que você tenha curtido Se eu esqueci de falar de algum doador que morreu Deixa um comentário aqui embaixo pra gente fazer uma parte 2, beleza? E cara, esses dubladores deixaram um buraco enorme aqui no nosso coração Eu vou lembrar deles pra sempre Vocês são eternizados aqui E se você gostou desse vídeo Deixa seu gostei aqui Se inscreve no canal Ativa as notificações E assiste aos nossos últimos vídeos, beleza? E eu aguardo você no próximo vídeo Valeu!